O relógio não tem que mudar, o tente de rola e a lua cheia. Talvez me dê pra tomar, meu pai que ainda não conheceu, e na próxima pessoa, meu olho é tão daquilo, que merece cobrar. Meu olho é tão daquilo, que merece cobrar. Como me dê pra um dia sempre para trás, desde o momento que ele sempre é para a frente, tomei, que mora no fundo remoto, é bom lugar certo, marrom. could me goi no fundo remoto, é bom lugar certo, marrom. Nones de vias, para ver a estrela na década. CELINICKO É, ninguém me beije識, que aquele perinho entre abaixo do sesh. O meu relógio não tem que mudar, É uma grande planeria, para ter um milagre O último relógio é limpo É uma grande planeria, para ter um milagre Só para isso bate o ar E se vai se encarnar o seu jeito E na próxima vez, eu vou amar Meu anjo é dono daquilo que nem me ficou gravado O meu anjo é dono daquilo que nem me ficou gravado O meu anjo é que me fez para a praça, descebos de greve, descebos de greve O meu anjo é que me fez para a praça, descebos de greve, descebos de greve O meu anjo mora no fundo renome, vamos da terra e do marpton Todo isso mora no fundo renome, vamos da terra e do marpton Nono o que tem que ir para a água, tanto para abrir a vida inteira no parê Hoje em dia, eu penso pra ver a vida que me fez com a história É minha interesse, que quer dizer que abaixa o sol É minha interesse, que quer dizer que abaixa o sol O outro é um relógio líquido, que é pouco que há para ter com a história O outro é um relógio líquido, que é pouco que há para ter com a história O outro é um relógio líquido, que é pouco que há para ter com a história